Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Intel, que anunciou ontem uma espécie de atualização da linha de processadores Caby Lake. Ela falou que essa geração, chamada Caby Lake Refresh, na verdade a oitava geração dos processadores dela, e disse que ela oferece ganhos de performance de quase 50% em edição de imagens e 40% no uso geral. Esses processadores já devem passar a integrar os notebooks que vão chegar ao mercado no mês que vem, enquanto o mercado de PCs deve receber as primeiras máquinas com o Caby Lake Refresh nas últimas semanas de 2017. E, já que o assunto é lançamento de hardware atualizado, deixa eu comentar que a Microsoft começou no varejo americano a pré-venda do Xbox One X, que essencialmente é um Xbox One que roda conteúdos 4K e HDR. Esse console custa 500 dólares e está com lançamento oficial, previsto para o dia 7 de novembro. Junto dele, a Microsoft anunciou uma edição especial do aparelho, chamada Xbox One X Project Scorpio Edition, que vem escrito Project Scorpio tanto no controle quanto na carcaça do console. Além disso, a Microsoft também divulgou uma lista, que está aqui na descrição, com mais de 100 jogos que vão ganhar uma espécie de remasterização para rodar legal no console novo, alguns deles inclusive com 4K e HDR. Já uma outra pré-venda que a Microsoft abriu ontem foi para uma edição especial do Xbox One S, e customizada com a aparência do Minecraft. Essa edição custa 400 dólares e vai chegar ao mercado americano no dia 3 de outubro. E, por último, sobre o videogame, deixa eu comentar que no dia 1º de setembro, o Xbox Game Pass finalmente vai ser lançado no Brasil, para a alegria de quem estava esperando por ele. O Xbox Game Pass vai custar 30 reais por mês e vai dar acesso a coisa de 100 jogos, que podem ser baixados e jogados durante 30 dias antes da renovação. No episódio de ontem, eu comentei que o Google tinha desenvolvido um algoritmo que identifica e remove marcas d'água de fotos de banco de imagens, e parece que o Shutterstock já se mexeu, para não virar uma vítima disso. A partir de agora, as marcas d'água das fotos do Shutterstock têm umas pequenas diferenças de uma imagem para outra, o que a empresa disse ser o suficiente para enganar os algoritmos do Google. Vamos ver. E ainda sobre o Google, ontem a empresa anunciou uma reformulação dos resultados de busca para plataformas móveis. Uma das principais novidades vem para o Chrome e para o app do Google para Android, que vão passar a mostrar vídeos com reprodução automática, mas só se a pessoa estiver no Wi-Fi. De acordo com a empresa, esse autoplay vai durar 6 segundos e não vai ter áudio, mas por enquanto só vai rolar nos Estados Unidos, ou para quem usa o Google em inglês. Ainda sobre o Google, ontem a Bloomberg falou que a empresa parece ter se inspirado no Facebook e está desenvolvendo uma ferramenta própria para assinatura de conteúdos. A Bloomberg falou que, nesse primeiro momento, o Google está testando isso com o New York Times e com o Financial Times e a ideia é dar acesso a uma notícia de graça sempre que a pessoa cair lá no site parceiro a partir de uma pesquisa do Google e depois começar a cobrar para dar acesso ao resto. De acordo com a Bloomberg, o Google também está trabalhando numa plataforma de pagamentos para essas assinaturas, além de uma ferramenta de campanhas direcionadas a potenciais assinantes. Ainda sobre os testes do Google, deixa eu comentar que está pintando lá no YouTube uma área nova, voltada para últimas notícias. Essa área está aparecendo só para algumas pessoas lá na home do site e do app e ninguém sabe ainda se o Google está selecionando esses vídeos manualmente ou se tem algum algoritmo selecionando as notícias mais importantes daquele momento. E por último sobre a empresa, deixa eu comentar que ontem o pessoal do Android Police falou que o Google está se preparando para lançar mais caixas de som da linha Google Home para aumentar a concorrência com a Amazon Echo. Eles disseram que agora em outubro é bem possível que o Google anuncie uma versão menor do Home para competir com o Echo Dot da Amazon, que custa só 50 dólares. E agora o assunto é o Spotify, que está irritando os órgãos regulatórios lá nos Estados Unidos por causa da abertura do capital da empresa. E isso porque eles estão querendo estrear as ações lá na Bolsa de Nova York sem fazer a oferta inicial, o que apesar de ser uma coisa prevista em lei não é muito comum, está numa espécie de área cinza do mercado financeiro. De acordo com a Bloomberg, o Spotify quer fazer isso porque sem essa oferta inicial eles vão conseguir evitar algumas taxas de negociações e vão se livrar do limite de venda das ações para quem já tem os papéis privados da empresa. Por conta disso tudo, os executivos do Spotify vêm fazendo reuniões com os órgãos regulatórios americanos que por sua vez estão interrogando essa galera para garantir que eles não têm nenhum objetivo secreto com essa manobra toda. Ontem a HTC anunciou que vai baixar de forma permanente o preço do headset imersivo HTC Vive. A partir de agora o headset vai custar 200 dólares a menos e vai sair por 600 dólares. E isso já deixa o aparelho numa posição mais competitiva no mercado, já que o principal concorrente dele é o Oculus Rift, que custa 500 dólares. E ainda sobre o mercado imersivo, ontem a Samsung lançou um aplicativo muito bacana de acessibilidade para o Gear VR. O nome desse app é Relumino e ele traz uma série de recursos que vão ajudar as pessoas que têm dificuldades de visão. O app aumenta ou diminui imagens, ajusta o brilho e a nitidez, ele traz umas bordas em torno de objetos para ficar mais fácil de enxergar, também tem filtro específico para diferentes problemas de visão e ainda tem recursos de inversão de cores e leitura de textos em voz alta. De acordo com a Samsung, as soluções assistivas desse tipo que tem hoje no mercado chegam a custar coisa de 10 mil dólares, mas o Relumino é gratuito e funciona lá no Gear VR nos aparelhos Galaxy S7, S7 Edge, S8 e S8 Plus. E enquanto isso, no mundo dos vazamentos, ontem foi a vez do Moto X4 aparecer antes da hora mais uma vez. Dessa vez, pintaram umas imagens lá no site SlashGear, que mostram o celular em detalhes, com direito a uma boa espiada no sistema duplo de câmeras da parte de trás, que eles falam que eu vou ter 8 e 12 megapixels. Além disso, eles disseram que o Moto X4 vai contar com processador Snapdragon 630, 3 giga de RAM e 64 giga de espaço e deve chegar aos Estados Unidos, custando coisa de 400 dólares. Ontem o Facebook deu uma atualizada naquela ferramenta Safety Check, que serve para você avisar seus contatos que você está seguro quando acontece algum acidente, ou problema nas suas redondezas. Agora, essa ferramenta ganhou uma área só dela lá no site e no app do Facebook, e ela traz uma espécie de feed de emergências que estão rolando ao redor do mundo. De acordo com o Facebook, essa novidade está sendo liberada aos poucos e deve chegar para todo mundo dentro de algumas semanas. E agora, deixa eu dar uma boa notícia para você que usa o Slack no iOS. O app foi atualizado e finalmente dá suporte a respostas rápidas direto ali na notificação, ao invés de te obrigar a abrir o app, só para poder responder que sim para alguma coisa. E já que o assunto é iOS, deixa eu comentar que ontem pintaram novos betas do sistema tanto para os desenvolvedores quanto para a galera do beta público. Ontem também teve beta novo do watchOS, macOS e tvOS, e a principal novidade foi descoberta pelo nosso amigo Guilherme Rambo, lá no código do tvOS. Ele encontrou referências a conteúdos HDR para o modelo da Apple TV que ainda não existe oficialmente, e então está aí mais um indício de que logo logo pode chegar uma Apple TV nova. Ainda sobre a Apple, o pessoal descobriu que a empresa tinha escondido lá no site dela uma vaga de emprego para engenheiros bastante experientes. Essa vaga era secreta e só era acessível com um link direto, que só era descoberto depois de uma certa investigação, e isso já servia como uma espécie de processo de seleção, já que o pessoal tinha que saber bastante o que estava fazendo para chegar até lá. De acordo com a Apple, essa vaga é para o engenheiro, que vai ajudar a desenvolver uma parte essencial do ecossistema da empresa, e ela tirou essa página do ar, depois que a vaga secreta virou notícia. Ainda sobre a Apple, ela anunciou que vai mover os conteúdos da iTunes University lá para o Apple Podcasts, no que pelo menos para mim é mais um passo na direção do fim do iTunes. Mas enquanto isso, já que o iTunes ainda existe, a Apple cumpriu aquela promessa do Tim Cook da semana passada, né, e disponibilizou uma área lá no iTunes para a galera fazer doações para ajudar a contra-atacar os movimentos neonazistas dos Estados Unidos. E por último, sobre a empresa, eu deixei aqui na descrição o link para a palestra que o Tom Gruber, que é o especialista em inteligência artificial da Apple, deu lá no TED. Essa foi uma palestra que aconteceu em abril, e só agora o vídeo do papo foi para o ar, e está disponível aqui na descrição para quem quiser dar uma espiada. E por último, hoje eu vou voltar a falar sobre o Google, que confirmou que o Android 8.0 realmente se chama Android Oreo. Num vídeo promocional cheio de biscoitos ou bolachas, hein, o Google recapitula algumas das principais novidades do sistema, que agora, basicamente, está mais rápido e mais seguro. O Android Oreo ficou disponível ontem mesmo na plataforma Android Open Source Project, e logo, logo ele deve começar a ser liberado, primeiro para as linhas de dispositivos Nexus e Pixel, e em seguida para o resto dos aparelhos compatíveis, e aí vai depender da pressa e eficiência de cada fabricante e operadora. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço ou um produto bacana, e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Lose Rift, que custa 600 dólares. Errei. E o preço? 500. A ferramenta Safety Check, que... Sabe? Mais um indício de que logo, logo... Logo, lago? O cara precisa aprender a falar, né? Quase 500 episódios, está na hora. E aí